Mãe, só nós sabemos o quanto foi difícil estar aqui, o quanto nós lutamos, o quanto as pessoas falaram que não ia dar certo e nós acreditamos, passamos as dificuldades e graças a Deus hoje nós vencemos e esse título é um pedacinho de vocês. Vamos, um beijo. Determinação, emoção e vibração, o Inter é bicampeão da América, o Jornal do Almoço vai mostrar tudo, a empolgação da massa colorada no Beira Rio, a comemoração dos torcedores que não foram ao estádio. A madrugada de alegria na capital, a festa no interior, o dia seguinte de paixão nas ruas, a quinta-feira nas escolas. Vamos conversar aqui com as meninas para saber, cadê? Os detalhes de uma das maiores conquistas da história. A homenagem dos monarcas ao Vida Libertadores. E o nosso correspondente já cuida de um dos possíveis adversários do Inter. Aqui na Itália eu vou acompanhar as atividades da Inter de Milão, que também vai estar na final do Mundial do Clube. O Ronaldo Almoço está só começando. A partir de agora, Sua Vida Está na TV.